No vídeo de hoje, eu e mais dois amigos vamos fazer o desafio do desenho dos anos 80, 90 e 2000. A cada rodada, cada participante vai sortear uma década nesse copinho e vai ter que se virar pra fazer algum desenho relacionado a alguma coisa daquela época. Eu nasci no final dos anos 90 e eu nem sei o que tinha nos anos 80. Como que eu vou fazer isso? Larissa, relaxa, que muitas coisas que bombaram nos anos 80 é famoso até hoje. E a cada rodada a produção vai escolher qual foi o melhor desenho e no final do desafio, quem tiver mais pontos ganha incrível prêmio de um real. Hã? Que? É porque um real nos anos 80 era muita coisa, entendeu? E dinheiro também não cai do céu. Enfim, deixa eu começar sorteando isso aqui. E o primeiro desenho que eu vou fazer é dos anos 80. Eu vou ter que desenhar um desenho dos anos 2000. E eu fiquei no meio termo. Pelo visto, eu vou ter que fazer um desenho dos anos 90. A primeira rodada vai ser sucessos do cinema. Eu sei de uma coisa. Família Adams. Por mais que tenha Vandinha nos dias de hoje, elas surgiram há muito tempo atrás com a família Adams. É isso que eu vou fazer. Um desenho que virou filme na minha infância, eu acho que eu vou fazer bem 10. Filme dos anos 90, 90, 90. O Máscara. Pra começar, eu acho que eu vou desenhar o Mãozinho. É o meu personagem favorito da família Adams. A primeira coisa que eu vou querer desenhar é o Omnitrix. Então eu vou fazer um círculo aqui com o base. Vou fazer algumas linhas aqui também pra poder ficar fazendo os detalhes dele. E eu acho que no final vai ficar muito legal. Pra quem não conhece o Máscara, basicamente, é um cara que coloca uma máscara verde na cara e se transforma. E eu vou tentar fazer a cara dele bem grandona. E ele usa um chapéu. Então eu já vou começar fazendo o chapéu do Máscara aqui assim. A minha mãozinha tá ficando linda. E, gente, não tá de cabeça pra baixo. Ela é assim mesmo. Porque ela tá andando assim, ó. E tá faltando o dedão. Porque o dedão fica atrás. E aí não dá pra ver o dedão nessa posição, né? A mãozinha é toda remendada. Ela tem, tipo, umas costuras aqui. Então eu vou começar a fazer todo esse remendo nela. E assim vai nascendo a mãozinha. Terminar esse contorno. Meu bem, Bé, isso tá ficando muito legal. E agora eu vou começar a fazer alguns detalhes na calça dele. Eu acho que eu vou puxar assim. E agora eu acho que eu vou passar o contorno com canetinha pra poder ficar 100%. Contorno da mãozinha todo finalizado. Ela ficou tão linda. Agora eu tenho que pensar se eu vou pintar isso aqui e como eu vou pintar isso aqui. Já terminei o desenho do meu máscara. E olha só a cara dele, como é que ficou legal, mano. Já fiz ele todo de lápis. E agora eu também vou passar ele todo a canetinha pra fixar o meu desenho. Agora é só colorir ele de verde. Tô terminando de pintar a minha mãozinha. E agora eu tô fazendo apenas um sombreado aqui, ó. Nas costurinhas dela. E eu acho que ela ficou muito, muito linda. Se com linda eu quero dizer feia, eu atingi o meu objetivo. Tô colorindo meu máscara e olha só. Já colori o chapéu, já colori a gravatinha também. A blusa de dentro eu vou deixar branca. O pescoço e agora é só pintar o rosto de verde. Eu acho que eu exagerei um pouco no tamanho do meu desenho. Então tá demorando um pouquinho pra colorir tudo, pra ficar bem bonitinho. Mas o resultado também vai ficar uma coisa sensacional. Acabei, finalizei finalmente o meu desenho do Bem 10. Esse é o meu desenho do máscara dos anos 90. Desenhos finalizados. Esse desenho do Biel, do Enaldinho e da Lari. O do Biel ficou muito bonito, mas esse colorido falhou, hein, Biel? O do Enaldo ficou muito bom. Olha que rosto maravilhoso. Sua mãozinha, Lari, ficou muito boa. Mas quatro dedos? Não entendi. E o vencedor foi o Enaldo. Ah, gente, para. Eu já sabia. 1 a 0 pra mim. Tô interrompendo esse vídeo pra dar um recadinho muito importante pra vocês. Galerinha de Porto Alegre, dia 1º de maio, eu tô chegando aí na sua cidade com o meu novo espetáculo Enaldinho e Mistério do Cerco. O show vai acontecer no Auditório Araújo Viana. E como vocês já sabem, essa provavelmente vai ser a minha última turnê. E provavelmente vai ser também a última vez que eu vou fazer um show em Porto Alegre. E se você quiser saber mais informações, só clicar no primeiro link na descrição ou apontar o seu celular pro QR Code que tá na tela. Agora fica com o vídeo que tá muito top. Próxima rodada, super-heróis. Nessa rodada, então, eu vou ter que desenhar um super-herói dos anos 80. E eu vou ficar com o super-herói dos anos 2000. Pra mim sobrou os anos 90. Eu pensei muito bem aqui, eu acho que eu vou desenhar o Wolverine. Vamos começar aqui a fazer o desenho, acho que pelo pé, é a melhor estratégia pra poder começar. Fazendo aqui essa bota que ele calça. Vou fazer assim também, que o Wolverine é bem musculoso. E eu acho que esse desenho vai ficar insano. Por incrível que pareça, um desenho que vamos até hoje, mas que foi lançado antes dos anos 90, é sim Dragon Ball. Então eu vou tentar fazer o desenho do Goku, que não deixa de ser um super-herói. Vou começar fazendo a calça dele aqui assim, que é uma calça meio dobrada assim, ó. Eu vou desenhar a Ladybug. Eu tenho uma prima novinha e ela assiste muito. Eu sei que ela é uma super-herói da minha vida. E eu vou tentar desenhar o rosto dela, porque eu não sou muito boa em desenho. Vamos fazer mais alguns detalhes aqui. E desse lado de cá também. Demorou um pouquinho, mas olha só como é que tá ficando o meu Goku, gente. No lugar do peito, que tem uma letra japonesa, eu coloquei o E do canal. O rosto não ficou tão perfeito, mas o corpo do Goku eu acho que deu pro gasto. Esboço da minha Ladybug tá finalizado. Agora eu vou começar a passar canetinha em tudo. Finalizando aqui o meu Wolverine. E olha só como ele ficou insano. E assim ficou a finalização e eu achei muito da hora. Quase finalizando o Goku e terminei. Quase finalizando o colorido. Finalmente acabei. Desenhos finalizados. Esse mini desenho do Biel. O desenho do Enaldinho. E o desenho da Lari. O desenho do Biel ficou bem pequenininho, mas bem bonitinho. O desenho do Enaldinho ficou com as cores bem vibrantes. O desenho da Lari ficou bem tortinho, né Lari? E o desenho vencedor foi o mini Chaveirinho. E eu venci! Caramba, mano. Eu não acredito que o Wolverine do Biel ganhou do meu Goku. Vamos pra próxima rodada. Agora vocês vão desenhar os vilões. Tá, ia ser mais difícil. E eu vou ter que fazer o vilão dos anos 2000. Eu terei que simplesmente desenhar o vilão dos anos 80. E sobrou pra mim, então, anos 90. Um desenho que eu gosto muito, que é dos anos 2000, que é mais atual, é o Bob Esponja. E o vilão é simplesmente o Plankton. Ele parece um feijão. Então eu vou começar fazendo esboço do Plankton de lápis, como sempre. Eu nasci no finalzinho dos anos 90 e eu peguei muito a época do Meninas Super Poderosas. E o vilão era um macaco louco. Então eu resolvi desenhar ele. Vou começar pela orelha dele aqui, assim. Que já emenda no rosto dele, que é meio quadrado. E aí tem uma parte arredondada. O meu desenho vai ser dos Smurfs. Vai ser o Gargamel. E eu vou começar, como sempre, pelos sapatos. Os sapatos são bem mais fáceis de fazer. E dessa vez eu vou fazer um desenho grande pra eu não ser julgado. Demora um pouquinho, mas eu já terminei o esboço do meu Plankton. Vamos agora contornar com muito cuidado, porque o que eu rabiscar agora aqui na folha é permanente e não sai mais. Não vou mentir pra vocês, que eu acho que o meu Plankton tá ficando muito bonito. Tô passando uma canetinha preta aqui pra dar um ar de, sei lá, desenho bonito, contornado, sabe? Aquele desenho sombreado, bonito e tal. Eu tava achando ele meio sem graça. E agora eu vou começar a pintar tudo. E o meu esboço tá começando a ficar pronto. Caraca, eu tenho certeza que ele vai ser o ganhador. Então agora colorindo o meu Plankton, tá? Não sei se as cores vão ficar perfeitas, igual é o do desenho. Mas eu tô dando o meu melhor. Mas na verdade é que a gente tem essa limitação, né? Pelo computador, na edição, você consegue a cor que você quiser. Aqui eu peguei as canetinhas que mais parecem e mesmo assim não tá 100% da cor do Plankton. Demorou um pouquinho, mas meu Plankton tá finalizado. O macaco louco, ele é verde. Eu nunca vi um macaco verde, mas se ele é assim, eu vou fazer ele da cor que ele é mesmo. Agora só tá faltando finalizar o meu desenho. Galera, eu estou fazendo aqui agora o cabelo dele. Depois tem que fazer a roupa e tudo certo. Terminando e pronto. Macaco louco colorido. É só finalizar e pronto. O meu Gargamel tá pronto. Esse é o desenho do Biel, esse é do Renaldinho e esse é da Larissa. O desenho do Biel ficou com muita cara de bravo. Você arrasou, Biel. O desenho do Renaldinho ficou muito bonito. E olha esse olho vermelho. Deu até medo. E o macaco louco da Larissa, eu amei. Olha esse olho, olha esse verde. Nossa, Larissa, esse você arrasou. E quem ganhou essa rodada é a nossa Larissa. Ai, eu sabia. Meu macaco louco merecia esse prêmio. Pra rodada de desempate, vai ser uma rodada livre. Vocês vão ter que desenhar um desenho do ano de vocês. Sejam criativos. Eu vou ter que desenhar alguma coisa dos anos 80. Eu vou ter que desenhar dos anos 90. E eu fiquei com anos 2000. Se eu não me engano, antes dos anos 80, um desenho que fez muito sucesso nos quadrinhos era a Turma da Mônica. Eu era fã do Cebolinha. Eu vou fazer ele. Eu vou começar fazendo o cabelo do Cebolinha, que é alguma coisa que lembra uma Cebolinha. É tipo assim o cabelo dele, tá vendo? Aí a gente vem, faz a orelha. Podem confiar em mim, gente. Meu Cebolinha vai ficar perfeito. Um desenho que tem bombado muito com as crianças de hoje em dia é a Patrulha Canina. Então eu vou desenhar um cachorrinho bem famoso desse desenho. Pra começar, eu vou fazer uma orelhinha muito fofinha. Puxar aqui o que é o bonezinho dele de Patrulhador Canino. E aqui atrás tem outra orelhinha. Do meu ano, eu vou desenhar o Lion do Thundercats. E eu vou começar o desenho fazendo a espada. Terminei de fazer os primeiros traços do Cebolinha. E olha só como ficou bonito, gente. Vou começar a contornar aqui agora o Lion, que eu acho que vai ficar muito massa. E eu acho que esse desenho vai ser um dos mais trabalhosos que eu já fiz. Desenho finalizado de lápis. Agora é a hora de passar a belíssima caneta preta. Já estou colorindo aqui o meu Cebolinha. E olha só, estou agora pintando a blusa dele de verde. E ele só tem essa roupa, né? Quem já viu os quadrinhos, já viu algum desenho da Turma da Mônica, sabe que é tudo verde desse jeito aqui assim, ó. Meu Cebolinha está finalizado com sucesso. Vou acabar aqui agora o meu desenho, finalizar ele. E finalizado, o Lion está pronto. Estou quase acabando de colorir o meu desenho, que ficou lindo, por sinal. Se eu não ganhar essa rodada, eu nem sei, viu? Porque esse aqui vai merecer demais. Esse é o desenho do Biel. O desenho do Enoldinho. E o desenho da Larissa. O desenho do Biel ficou muito parecido. Mas eu não sei se eu gostei muito, não. Tá bom mesmo? O Cebolinha do Enoldinho ficou bem simpático. Até que eu gostei. Agora, esse cachorrinho da Larissa ganhou todo o meu coração. Ai, eu ganhei? Você ganhou, Larissa. Obrigada, Marina. Agora, Enoldinho, faz o meu Pix, porque eu quero um real. Nem precisou de Pix, tá na mão. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho